Castelo forte é o nosso Deus Meus queridos, eu quero saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero falar também da minha alegria de ter recebido o convite do Conselho da Igreja Presbiteriana do Vale de Atobá através do meu amigo, o reverendo Endel, como ele disse, nós estivemos juntos no Presbitério Norte de Minas, lá estive por sete anos lembro-me do reverendo Endel ainda na Cidade Nova, na igreja Presbiteriana da Cidade Nova, Presbítero naquela igreja depois período seminário José Manuel da Conceição, voltando para o Presbitério, licenciatura, ordenação nós estávamos juntos lá trabalhando no Presbitério, ele foi Presbítero Regente por alguns anos depois Deus o chamou para docência e ele tem ao longo desses anos servido a Deus na docência não só na docência no Presbitério, nas igrejas pelas quais Deus o chamou mas também a docência até mesmo no trabalho secular e Deus definitivamente agora o chamou para se ocupar tão somente do Ministério da Pregação da Palavra do ensino reverendo Endel, a igreja já sabe, reverendo Endel ele, Deus colocou no coração dele e da sua família de deixar o Instituto de Educação, Instituto Federal de Educação, onde ele era professor para se ocupar tão somente do Ministério Pastoral e já víamos há muito tempo essa disposição no coração dele mas tudo tem o tempo de Deus e eu, reverendo Domingos, conversando sobre o reverendo Endel quando a igreja do Vale estava orando a Deus e procurando um pastor eu e reverendo Domingos conversando a respeito do reverendo Endel nós dois o conhecíamos bem reverendo Domingos antes e até inclusive e essa disposição que Deus colocou no coração dele que ele compartilhou com o reverendo Domingos e também já tinha compartilhado comigo e Deus então, naquela conversa, nos lembrou do nome do reverendo Endel e nós o apresentamos para os irmãos presbíteros aqui do Vale e os irmãos o ouviram e foi da vontade de Deus a prove a Deus que ele viesse a ser pastor dessa igreja o que nos trouxe muita alegria poder ver o reverendo Endel aqui conosco no mesmo pretério, trabalhar no mesmo presbítero mais uma vez ver a sua família parte da família, a maior parte da família eu já conhecia João, a Ana eu já conhecia agora pude conhecer a rapinha do tacho aí também, bênção de Deus lindo igual a mãe a mãe, louvado seja a Deus por isso mas irmãos, eu trago também um abraço da décima igreja presbiteriana para a igreja presbiteriana do Vale de Atobá e os nossos parabéns pelos 43 anos de existência da igreja presbiteriana do Vale de Atobá nós vamos ler a palavra de Deus nos salmos 85 mas antes de nós fazermos a leitura da palavra de Deus eu convido aos irmãos para que nós curvemos as nossas frontes e mais uma vez oremos ao nosso Deus Deus bendito, nós queremos agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor nos concede quando podemos, ó Deus querido como igreja, nos reunir na presença do Senhor, ó Deus querido e na comunhão dos santos, ó Pai para prestarmos ao Senhor culto culto de louvor e adoração para juntos podermos celebrar, ó Deus querido o rochedo da nossa salvação nossos senhores salvador Jesus Cristo para juntos, ó Deus querido pela operação poderosa do Espírito Santo do Senhor por meio da palavra sermos edificados e, ó Deus querido, nesse momento também celebramos, ó Pai juntamente com as bênçãos espirituais recebidas da tua parte, ó Deus querido pela tua graça e misericórdia também celebrarmos, ó Deus querido os 43 anos de existência dessa igreja muito obrigado pela existência da Igreja Presbiteriana do Vale de Atobá por esses 43 anos de vida como igreja organizada pelo trabalho que essa igreja realizou ao longo desses anos e continua realizando que essa igreja continue sendo, ó Deus querido um luseiro espargindo luz, ó Deus querido aqui nessa localidade para que o nome do Senhor Jesus Cristo teu nome, ó Pai possa ser glorificado que sob a direção do Espírito Santo e a capacitação dele essa igreja continue, ó Deus querido sendo fiel à palavra do Senhor e pregando-a fielmente para a glória do Senhor, ó Deus querido e para que essa igreja veja também o seu crescimento numérico o seu crescimento, ó Deus querido em crescimento espiritual tudo isso para a glória do Senhor conduze-nos agora quando nós mais uma vez leremos a tua palavra que certamente nos fala o coração para que, ó Deus querido prestemos atenção a ela e que ao tempo em que acompanhamos a leitura o Espírito do Senhor possa, ó Deus, firmá-la no nosso coração possa firmá-la na nossa mente no nosso coração e que ela possa cumprir o propósito para o qual ela será lida e exposta nessa noite e o Senhor também nos abençoe na exposição da palavra a fim de que sejamos fiel na exposição da mesma e que saiamos aqui edificados, ó Deus pela palavra do Senhor é a nossa oração com gratidão no nome de Jesus amém Salmos 85 sua Bíblia aberta você vai acompanhar comigo a leitura deste Salmos favoreceste Senhor a tua terra restauraste a prosperidade de Jacó perdoaste a iniquidade do teu povo encobriste os seus pecados todos a tua indignação reprimiste a toda do furor da tua ira te desviaste estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira estarás para sempre irado contra nós prolongarás a tua ira por todas as gerações porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo mostra-nos Senhor a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação escutarei o que Deus o Senhor disser pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos que jamais caiam em insensatez próxima está a sua salvação dos que o temem para que a glória assista em nossa terra encontraram-se a graça e a verdade a justiça e a paz se beijaram da terra brota a verdade dos céus a justiça baixa o seu olhar também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto a justiça irá adiante dele cujas pegadas ela transforma em caminhos esta a palavra de Deus lida para nossa edificação meus queridos o cantor compositor e poeta Stênio Marcius ele compõe um hino um cântico cujo título é o Senhor do Tempo e a letra desse hino desse cântico ela é a seguinte eu mestre me veja menino deixa-me correr com teus pequeninos mestre de rosto amigável de sorriso largo e sereno olhar eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos que estranha distância agora Senhor lembra do menino que eu fui outrora mestre lembro que eu buscava e me derramava choro adolescente lembro-me daquele caderno onde eu anotava minhas orações jovem busquei a ti o refúgio certo para um moço aflito que estranha distância agora Senhor lembra do rapaz que eu fui outrora mestre bem mais velho e o amor que eu tinha onde foi parar mestre fala esse homem se é que se emocione vá recomeçar faz-me correr e assim retornar ligeiro ao primeiro amor deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo a experiência retratada pelo Stênio Marcius nesse nesse cântico nessa sua composição bem pode ser a experiência de todos nós a experiência da conversão dos dias após a conversão do tempo passado após a conversão dos anos vividos na igreja dos anos de leitura da palavra anos de oração anos de serviço ao Senhor ao longo dos quais nós paulatinamente até mesmo sem sem que o percebamos vamos perdendo aquele vigor aquele dinamismo aquela vitalidade que foi tão presente nos primeiros tempos da nossa conversão isso ele retrata no cântico isso também é retratado na vida de muitos de nós se não da maioria de todos nós nós perdemos muitas vezes esse vigor essa vitalidade esse ardor essa disposição ao longo da nossa caminhada da vida cristã o salmista neste salmos nos mostra que esta também foi a experiência do povo de Deus do povo de Israel o povo de Israel foi escravo no Egito durante 70 anos e ali foi escravo porque devido aos seus pecados Deus trouxe sobre o seu próprio povo as maldições da aliança registradas no capítulo 28 do livro de Deuteronômio Deus traria enfermidade sobre esse povo Deus traria sobre esse povo seca a escassez Deus traria sobre esse povo nações inimigas Deus expulsaria esse povo da terra prometida na qual os fez entrar se eles não obedecessem a Deus não observassem os seus mandamentos seus juízos os seus estatutos se eles deixassem de adorar a Deus e passassem a adorar e servir outros deuses fizessem aliança com outros povos que não temiam a Deus que não tinham aliança com Deus não eram circuncidados Deus traria sobre eles todas aquelas maldições lá do capítulo 28 de Deuteronômio se o povo fosse fiel a Deus na sua caminhada e permanecesse fiel a Deus a sua aliança com Deus Deus traria as bênçãos ali também descritas e prometidas sobre o seu povo mas infelizmente como seres humanos que eram eles assim como os somos nós com o passar do tempo eles também foram paulatilamente se afastando de Deus da comunhão íntima com Deus foram se entregando a idolatria foram se entregando a caminhos que não glorificavam o nome de Deus Deus levantou profetas que desde a madrugada falavam chamavam atenção do seu povo e o povo não deu ouvido aos profetas o povo não deu ouvido a palavra de Deus por intermédio dos profetas e Deus não somente falou mas Deus também ameaçou trouxe ameaças e o povo ignorou as ameaças de Deus depois de muito tempo de falar ao povo pelos profetas de ameaçá-los Deus então entrega o seu próprio povo entrega o reino de Judá nas mãos de Nabucodonosor Daniel capítulo primeiro nos fala que o senhor entregou Iscael entregou Judá seu povo nas mãos de Nabucodonosor que os levou para o Egito e lá no Egito eles passaram 70 anos e assim então se cumpriu a profecia de Jeremias que disse que o cativeiro duraria 70 anos como de fato durou 70 anos e assim Deus derrama sua ira sobre o seu próprio povo é claro uma ira corretiva uma ira disciplinadora discipladora para levar o seu povo a reconhecer o seu pecado a se arrepender e a voltar para Deus durante o período que Israel que o povo de Deus esteve em Babilônia eles não cultuaram a Deus eles estavam longe de Jerusalém a cidade santa eles estavam longe do templo e portanto eles não ofereciam a Deus os seus sacrifícios segundo o relato dos salmos eles penduraram seus instrumentos musicais lá nas árvores e eles fizeram um pacto que se eles cantassem em Sião a língua se apegaria ao céu da sua boca eles estavam contristados tremendamente contristados por causa do cativeiro e o cativeiro ele tinha como fator causador o pecado Deus disciplinara severamente o seu povo para corrigir o seu povo para trazer o seu povo de volta a ele como pai que ama o filho disciplina o filho a quem ama para o bem para trazê-lo de volta a comunhão com ele Deus ao relacionamento íntimo para que assim então ele possa receber as bênçãos do relacionamento estreito com o seu pai pois bem assim como Deus na tratativa com o seu povo o entregou a Nabucodonosor e assim o disciplinou o próprio Deus por misericórdia graça bondade cumprindo também a sua palavra demonstrando fidelidade a sua aliança com Abraão Isaac Jacó Davi Deus também no cumprimento daquela promessa feita lá em Gênesis capítulo 3 o versículo 15 a manter a fim de manter a semente da mulher da qual viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente que é o Salvador o Redentor o Messias o Senhor Jesus Cristo Deus por graça misericórdia ele faz com que se levante Ciro e ele agora liderando um império que se funde um império da peste e um império da média ele agora então subjuga a Babilônia e ele agora assume o poder e assumindo o poder Deus move o coração dele de Ciro ele não era crente ele não era uma pessoa que conhecesse a Deus mas Deus o chama através do profeta de Isaías de o meu libertador e Deus então levanta como seu libertador ele vai assume a liderança desse império e na liderança desse império ele decreta que os povos que ali estavam exilados poderiam voltar para suas terras o povo de Israel diferente dos demais povos além de ser permitido voltar para sua terra prova da misericórdia de Deus e de como Deus age como Deus trabalha para o benefício do seu povo para a salvação do seu povo eleito do povo com quem ele tem uma aliança a qual ele é fiel mesmo que esse povo não seja Deus ele também coloca no coração de Ciro que Ciro deveria reconstruir ou financiar a reconstrução do templo em Jerusalém ele não só permite que o povo volte mas ele também diz que o templo deveria ser reconstruído que o Deus dos céus havia dado para ele uma ordem que ele reconstruísse o templo do Deus dos céus que estava em Jerusalém o povo então volta animado empolgado vibrando para reconstruir o templo e eles começam na verdade começam com a reconstrução do altar de sacrifícios primeira obra que eles vão realizar aparentemente uma obra fácil mas que durante o exercício se mostrou uma obra complicada porque além da dificuldade da própria obra tudo estava em eram escômoros tudo destruído queimado pelo fogo eles tinham que reconstruir a partir do zero havia também oposição dos vizinhos os vizinhos eram contra aquela obra e eles então agiram ou tentaram de todas as maneiras impedir a realização daquela obra devido a dificuldade da obra devido a oposição dos inimigos e há um terceiro fator interessante é que eles começam a refletir e a pensar da seguinte maneira muito bem Deus nos permitiu voltar e nós voltamos nós estamos aqui na nossa na nossa terra na terra que Deus nos deu Deus nos trouxe de volta mas nós ainda somos vassalos nós não podemos eleger para nós um rei nós não podemos constituir para nós um rei e nós ainda estamos como escravos aqui na nossa terra outra coisa nós temos dificuldade em relação a plantar e colher a vida é muito mais difícil para a gente agora tem a reconstrução do tempo do tabernáculo e do tempo perdoe do altar de sacrifício e do tempo e essa obra é muito grande tem os inimigos então na leitura que eles fazem do contexto em que eles estão Deus não havia ou as grandes promessas de Deus não haviam se cumprido ainda aquelas profetas aquelas profecias que Deus trouxe através dos grandes profetas não havia se cumprido e eles então agora começam a desanimar e eles abandonam a obra deixam de realizar essa obra e deixando de realizar a obra de Deus eles começam a correr atrás dos seus próprios interesses das suas próprias obras Deus então levanta profetas como Ageu como Zacarias para despertar o espírito desse povo e nós lemos nos livros de Ezra e Neemias que de fato Deus ele despertou o espírito desse povo quando ele levanta profetas e os profetas chamam a atenção do povo e mostram para o povo que a situação que o povo está vivenciando depois de ter sido libertos agora do cativeiro babilônico era para ser uma situação de tremenda alegria tremendo regozijo mas não estava sendo e era para ser uma situação em que eles experimentassem também bem estar pela comunhão com Deus restaurada porque a ira de Deus havia sido tirada o pecado havia sido perdoado a ira de Deus havia sido tirada e eles puderam então voltar para sua terra Deus restaura a prosperidade do seu povo era para eles estarem tremendamente alegres mas eles não estão eles não estão ainda continuam desanimados e por que que eles continuam desanimados por causa dessa leitura errada que eles fazem da sua própria história e eles se esquecem do seu pecado de certa forma eles acham que Deus não tem cumprido as suas promessas para com eles e eles então entendem ainda que não digam abertamente que o problema está em Deus e não neles quando o problema estava neles porque eles continuam em pecado desobedecendo a Deus negligenciando a obra de Deus não buscando um relacionamento estreito com Deus e por causa disso o profeta Agel diz olha considere o passado de vocês vocês têm plantado muito e colhido pouco e o pouco que vocês trazem para casa eu o assopro aqueles que recebem salários recebem para colocá-lo no saquetel furado põe em cima e vaza embaixo vocês estão passando tremenda dificuldade escassez e vocês perguntam assim por que eu digo para vocês por causa da minha casa por causa da minha obra porque vocês me abandonaram abandonaram a minha obra corre atrás do interesse de vocês enquanto a minha casa continua em ruínas enquanto a minha casa continua em ruínas Deus mais uma vez está trazendo sobre aquele povo disciplina depois de ter sido liberto do cativeiro por uma obra soberana de Deus sobrenatural de Deus esse povo mais uma vez volta a experimentar uma situação de disciplina isso nos faz lembrar irmãos que essa é a nossa história também eu estava enquanto meditando esse texto eu estava lendo salmos 90 e o salmista ou Moisés no salmo 90 ele diz que os nossos dias se passam debaixo da ira de Deus nesse mundo em decorrência do pecado remanescente que ainda há em nós que ainda se faz presente na nossa vida nós vivemos debaixo da ira de Deus da disciplina de Deus da correção de Deus porque ainda não temos com Deus o relacionamento que devíamos ter e que um dia teremos mas esse dia ainda não chegou nós ainda estamos na nossa caminhada nós ainda estamos caminhando ainda estamos vivendo num mundo que jaz no maligno num mundo que está debaixo da maldição de Deus e há em nós ainda inclinação pecaminosa e por isso então nós pecamos contra Deus e aí a disciplina de Deus a correção de Deus ela vem sobre nós e a disciplina a correção ela no momento que está acontecendo ela não é agradável ela não é prazerosa mas é claro ela a longo prazo e dentro do propósito de Deus dentro do plano de Deus ela é uma bênção tremenda para nós mas muitas vezes não entender isso causa em nós mais desânimo ainda ficamos mais desanimados quando passamos por lutas quando passamos por dificuldades por momentos difíceis da nossa vida muitas vezes nós tendemos a achar que olha Deus não está cumprindo a sua palavra Deus não está cumprindo as suas promessas para comigo e como que ficamos meio de mauzinho com Deus damos um gelo em Deus deixamos Deus pouco de lado para ele sentir que nós não estamos satisfeitos com ele até que ele mude de atitude em relação a nós mas Deus não pode mudar de atitude se nós não mudarmos de comportamento se nós não mudarmos de vida se nós não nos voltarmos verdadeiramente para ele ele não pode ele não vai voltar porque ele cumpre em nós propósito de nos santificar de nos preparar para um dia estarmos com ele no novo céu e da nova terra numa comunhão plena perfeita um relacionamento totalmente perfeito com o nosso Deus sendo os filhos que ele planejou que fôssemos filhos semelhantes a Jesus porque nós veremos a Jesus e seremos como ele é então Deus está trabalhando para que esse dia chegue e ele está fazendo isso porque nós estamos aliançados com ele ele é o nosso Deus se fez nossos deuses e nos fez seu povo e Deus não desiste do seu povo Deus pode entregar o seu povo a disciplina por causa dos seus pecados por causa dos seus desvios por causa das suas negligências mas Deus não abandona o seu povo Deus está sempre agindo sempre presente e sempre agindo na vida do seu povo para que o seu povo seja aquilo que ele planejou que fosse para que o seu povo tenha aquilo que ele planejou que o seu povo tivesse para que um dia o seu povo possa estar com ele onde ele estiver esse é o plano de Deus e Deus não sacrifica esse plano Deus não abandona esse plano por nada se for preciso Deus sacrificar o meu conforto o seu conforto a minha saúde a sua saúde a minha vida e a sua vida para cumprir esse propósito Deus vai fazer isso porque ele tem propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo e ele o está cumprindo e ele o vai levar a sua consumação prova disso é Israel povo de Deus com quem Deus tinha uma aliança estamos analisando um dos muitos momentos na vida de Israel em que Israel foi disciplinado por causa do seu pecado mas que Deus depois de disciplinar trouxe o seu povo de volta restaurou a prosperidade do seu povo por graça misericórdia e bondade Deus fez isso trazendo o seu povo de volta a comunhão com ele mas mais uma vez um povo mostrou como é um povo de dura serviço como é um povo de coração duro como é um povo difícil se afastando de Deus mais uma vez experimentando a disciplina de Deus a correção de Deus na sua vida mas vejam que nestes salmos o salmista além de se lembrar daquilo que Deus havia feito pelo seu povo no passado e é isso que ele faz no princípio dos salmos porque ele diz que Deus favoreceu o seu povo ele diz que Deus restaurou a prosperidade do seu povo ele diz que Deus perdoou o seu povo ele diz que Deus se desviou da sua ira em relação ao seu povo então ele está olhando para o passado por tudo aquilo que Deus fez pelo povo de Israel e ele reconhece que tudo isso Deus fez por graça misericórdia e bondade para com o seu povo foi tão somente por graça misericórdia e bondade que Deus agiu assim e ao se lembrar disso ele está trazendo isso a sua memória ele está memorizando ou ele está meditando está trazendo a memória está como que ruminando meditando a respeito daquilo que Deus já fez das bênçãos que a nação de Israel o povo de Israel já recebeu da parte de Deus porque essa meditação na sequência dos salmos ela vai ocupar um lugar extremamente importante porque depois de considerar os grandes feitos em favor de Deus em favor do seu povo todos eles provenientes da graça de Deus não do merecimento do povo o salmista vai orar e ele vai pedir a Deus que Deus possa restabelecer o seu povo restabelece-nos ó Deus ele vai pedir a Deus que para que avive o seu povo que anime novamente que revigore o seu povo que desperte o espírito do seu povo para que o seu povo possa se voltar novamente para Deus reconhecer os seus pecados se voltar para Deus em arrependimento confissão súplica de perdão obediência a Deus para que possa experimentar alegria da salvação alegria da comunhão com Deus possa experimentar as demais bênçãos de Deus na sua vida a oração então é nesse sentido senhor o senhor que já agiu de maneira graciosa poderosa no passado várias situações em várias ocasiões haja-se novamente em benefício do povo do senhor em favor do povo do senhor e Deus mais uma vez tira a ira de sobre o povo do senhor o senhor vai permanecer para sempre irado com o seu povo o senhor não vai voltar a ser favorável ao seu povo o senhor não vai mostrar misericórdia para com o seu povo o senhor não vai avivar o seu povo o salmista então derrama o seu coração diante de Deus em oração clamando pelo povo clamando por uma obra especial de Deus na vida do seu povo como Deus já havia feito no passado é o mesmo Deus que foi no passado que agiu no passado mesmo Deus que salvou no passado está sendo invocado do presente do povo para que ele mais uma vez volte a agir da mesma maneira em benefício do seu povo volte a despertar o seu povo a animar o seu povo assim como Deus fez na época lá de Ageu Ezras Nemias Deus despertou o espírito de Zorobabel do governador e Deus despertou o espírito de Josadac e Deus despertou o espírito de todo o povo e eles se animaram e eles se revigoraram e eles foram fortalecidos e se fortaleceram espiritualmente falando e também fisicamente falando emocionalmente falando em todos os aspectos do seu ser Deus os despertou e eles vieram e colocaram mãos a obras sempre que Deus visita o seu povo dessa maneira o povo ganha uma nova disposição um novo ânimo os olhos brilham o desejo de orar volta o desejo de ler a Bíblia de estudar a Bíblia é retomado o desejo de cultuar a Deus com alegria com empolgação é restaurado o desejo de pregar o evangelho a disposição de pregar o evangelho também é restaurada porque Deus desperta o seu povo nós mesmos não podemos nos despertar mas o nosso Deus pode nos despertar ele já fez isso e ele continua fazendo lembram do século 16 lembram da reforma protestante quando a igreja havia se afastado de Deus e se entregado a a práticas condenadas pelas escrituras sagradas se desviado da palavra de Deus e quando Deus levanta do seio da igreja homens desconhecidos mas Deus os desperta e através deles Deus desperta outros crentes e agora então a reforma protestante acontece a igreja volta para as escrituras sagradas retorna as escrituras sagradas e se entrega a obra de adoração a Deus somente a Deus a fé verdadeira na palavra verdadeira de Deus e a obra evangelística a igreja retoma também a obra missionária a partir desse despertamento do Senhor quando Deus traz o seu povo desanimado apático entregue a si mesmo entregue aos seus próprios afazeres distante dele sofrendo debaixo da ira corretiva de Deus privado das bênçãos de Deus Deus traz o seu povo de volta a ele por graça misericórdia e bondade Deus faz isso irmãos não por nossa causa Deus faz isso por causa do nome dele por causa da honra do nome dele Deus faz isso por causa da misericórdia dele Deus faz isso por causa da fidelidade dele a aliança dele Paulo diz a Timóteo que mesmo quando nós somos infiéis Deus permanece fiel porque Deus não pode negar a ele mesmo Deus permanece fiel e o salmista então nessa oração fazendo essa oração a gente vê uma progressão nos salmos porque ele diz assim olha eu escutarei o que Deus vai falar ele orando falando com Deus ele clamando a Deus pelo seu povo por um despertamento no meio do seu povo ele se dispõe a ouvir o que Deus vai falar olha só Deus já está operando também o fato de o salmista já estar orando assim já é Deus despertando o coração dele aí o salmista vai dizer olha eu vou escutar o que Deus vai falar e essa disposição dele ela é comunicada ao povo de Israel e o povo de Israel canta esses salmos e a ideia é também nós vamos escutar o que Deus tem para falar e Deus vai falar de paz o seu povo interessante a ideia de falar de paz ao seu povo e Deus falará de paz a ideia de falar aqui é muito vai muito mais além do que pronunciar algo porque tudo aquilo que Deus fala Deus faz Deus executa Deus realiza foi assim que Deus criou o universo haja luz e houve luz Deus fala e cria Deus fala e faz Deus vai falar de paz ao seu povo que se volta para ele mas vai fazer isso por causa da misericórdia e da graça e essa misericórdia e essa graça operam no coração do povo pelo espírito de Deus pela palavra de Deus Deus desperta o seu povo Deus é quem traz o seu povo de volta assim é sempre assim Deus é somente ele leva o homem a ele leva o quando o convêncio do seu pecado do juízo e da justiça pela obra do espírito santo através da palavra o leva no processo da santificação na conversão nós somos levados a Deus somos regenerados e levados a Deus o novo nascimento é operado por Deus em nós e nós respondemos a Deus em fé e obediência mas também somos levados diariamente a Deus pelo espírito através da palavra somos levados diariamente a Deus na santificação e Deus continua nos levando a ele produzindo o nosso crescimento espiritual formando em nós a imagem de Jesus Cristo nos tornando semelhantes a Jesus Cristo nos tornando filhos em quem ele tem todo o seu prazer nos santificando porque sem santificação ninguém verá Deus ele então está nos levando a ele nos preparando pra nos encontrarmos com ele nos advertindo prepara-te ó Israel pra te encontrares com Deus porque esse encontro vai acontecer ele vai acontecer pra alegria e gozo eterno ou pra tristeza e sofrimento eterno mas ele vai acontecer mas o povo de Deus não vai pro sofrimento eterno o povo de Deus vai pra vida eterna porque o povo com quem Deus tem uma aliança povo do qual Deus não desiste manifesta sua graça sua misericórdia constantemente onde o pecado abunda a graça de Deus superabunda constantemente Deus nos traz de volta a ele então o salmista diz eu eu vou escutar interessante que o avivamento começa assim o avivamento não é obra de homens não é a igreja que produz o avivamento é obra do Espírito Santo de Deus mas o avivamento acontece quando a igreja começa a buscá-lo quando a igreja Deus desperta um Deus desperta outro Deus desperta outro e então a igreja é despertada pelo próprio Deus pra se voltar pra ele o salmista diz eu vou escutar o que Deus tem pra dizer e ele vai falar de paz ele vai falar de paz de uma verdadeira paz que só Deus pode produzir ele vai restaurar a alegria da salvação porque só ele pode restaurar a alegria da salvação ele vai restaurar aquele relacionamento íntimo com ele aquela paz fruto desse relacionamento íntimo com ele aquele amor por ele aquele ardor Deus vai restaurar isso por misericórdia assim Deus vai mostrar sua misericórdia e Deus não vai permitir que nós continuemos no caminho da insensatez interessante que ele usa a insensatez no contexto de escutarei a Deus voltando ao princípio do salmo no contexto do salmo o povo foi para o cativeiro porque deixou de ouvir a Deus insensatez deixar de ouvir a Deus a palavra de Deus meditar na palavra de Deus estudar a palavra de Deus ouvir a exposição da palavra de Deus é insensatez porque sempre que nós deixamos de ouvir Deus nos falando da sua palavra nós seguimos nosso próprio caminho nós ouvimos a voz do mundo nós ouvimos a voz do diabo e nos desviamos de Deus Adão enquanto ouviu a voz de Deus caminhou bem quando deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz do diabo e seguiu a ela trouxe sobre ele e sobre todos nós terríveis consequências insensatez deixar de ouvir a palavra de Deus o salmista dizia eu vou ouvir agora eu vou ouvir e eu vou ouvir com os ouvidos com a mente com o coração e Deus vai falar de paz Deus vai falar de paz e depois de desta convicção e desta disposição o salmista termina os salmos irmãos falando de um momento maravilhoso ele pinta um quadro totalmente diferente daquele que o povo estava vivendo nesse momento ele expressa que a sua certeza sua convicção nas promessas de Deus porque ele fala de um momento de perfeita harmonia perfeita harmonia entre os céus e a terra entre o homem e o seu criador entre Deus e o seu povo momento que este que o próprio Deus de maneira poderosa pelo seu espírito através da palavra vai estar produzindo está realizando e concretizará e levará a bom termo Paulo tinha certeza em relação aos crentes de Filipe que aquele que havia começado uma boa obra neles haveria de completá-la até o dia de Cristo esta boa obra era a obra da redenção da salvação da glorificação porque Deus os havia escolhido em Cristo antes da fundação do mundo Deus os havia chamado eficazmente em Cristo através da pregação do evangelho Deus os havia perdoado declarado justo Deus os estava santificando e Deus certamente os glorificaria e Paulo usa os verbos no passado aqueles que escolheu a estes também chamou aos que chamou a estes também justificou aos que justificou a estes também glorificou Paulo tinha essa certeza não por ele não pelos colossenses mas por causa do Deus que ele conhecia Deus que ele servia Deus é quem desperta o seu povo Deus é quem traz o seu povo de volta a comunhão com ele sempre e sempre e sempre por causa da sua aliança por causa das suas promessas da sua fidelidade a elas do seu amor da sua graça da sua bondade Deus traz de volta e ele faz isso através da palavra através da palavra da sua palavra meus queridos Deus está preparando um novo céu e uma nova terra e quando nós estivermos no novo céu e na nova terra o pecado não estará presente o pecado já terá sido totalmente tirado totalmente removido de nós não não pecaremos mais seremos santos nesse sentido de sem pecado não só no sentido de separados consagrados mas seremos santos também no sentido de sermos sem pecados e viveremos uma comunhão perfeita com Deus harmonia perfeita com Deus no novo céu e na nova terra e essa promessa deve nos despertar deve nos animar porque nós aguardamos novo céu e nova terra Pedro fala sobre isso os homens do mundo zombam da promessa da segunda vinda de Cristo segundo Pedro capítulo 3 os homens desse mundo zombam da promessa mas nós e ele diz que eles zombam mas Deus vai cumprir a sua promessa ele vai trazer juízo porque estes céus e esta terra estão entesourados para o fogo e tudo será desfeito mas a nossa esperança não está neste céu e nesta terra nós pela palavra de Deus esperamos um novo céu e uma nova terra onde a justiça a paz a verdade a verdadeira harmonia com Deus e uns com os outros reinará pelos séculos dos séculos é isso que Deus tem prometido para nós e nós não podemos irmãos desanimar porque a nossa salvação como disse o apóstolo ela se acha hoje mais próxima o apóstolo Paulo fala a nossa salvação hoje se acha mais próxima do que o dia em que nós nos convertemos então vamos nos voltar para Deus vamos ouvir o chamado do Senhor para nos voltarmos para Ele vamos nos lembrar do que Deus já fez por nós em Cristo Jesus por graça misericórdia e bondade vamos reconhecer isso vamos agradecer a Ele todos os dias por isso vamos orar pedindo a Deus que restaure nos restaure nos nos traga verdadeira verdadeiro despertamento espiritual nos traga avivamento aviva sua obra torne-a conhecida no decorrer dos anos vamos pedir a Deus que nos capacite a ouvir a palavra dEle e a crer na palavra dEle e a crer e a obedecer a palavra dEle e a viver na fé na esperança de que o Deus que não pode mentir prometeu de um novo céu e de uma nova terra meu querido se isso não anima você não tem mais o que possa animá-lo se isso não faz você desejou de cultuar esse Deus que fez tudo isso por você em Cristo Jesus de celebrar o rochedo da sua salvação que é Jesus Cristo se você não tem disposição de ouvir a palavra de Deus de se firmar nas promessas de Deus na palavra dEle de esperar um novo céu e uma nova terra não tem mais o que possa despertar você se isso não desperta você e se você não é despertado por isso você não vai habitar no novo céu e na nova terra porque somente aqueles que são despertados pelo Senhor são convertidos por Ele são mantidos no caminho na fé na esperança no amor são reavivados por Ele no decorrer dos anos somente estes vão entrar no novo céu e na nova terra que Deus nos desperte que Deus desperte essa igreja cada irmão cada membro para que essa igreja volte a ter alegria no Senhor que essa igreja volte a ter vitalidade espiritual volte a ser uma igreja evangelística uma igreja que testemunhe do Senhor Jesus Cristo que prega o Evangelho que Deus nos abençoe que Deus nos abençoe que Deus nos abençoe